Não quero mais errar Não quero mais pecar Não quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és o último e primeiro Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto de ti Mais perto Quero estar Meu Deus Quero ficar Mais perto Quero estar Quero estar Quero estar Meu Deus De ti Eu quero estar Em tua casa O Teu poder, quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de Ti Do que estar perto de Ti Do que estar perto de Ti